E o cara ficava dando um rolê com aquele alto-falante, muito no alto, ficava se exibindo com o meu carro. Responde. Não, e ainda o cara falava que pegava todas as minas, meu. Ô mãe, mãe, ô mãe, você viu o Gabo? Nem olhou pra mim, nem falou comigo. Pai, papai, papai, agora não vai, minha filha. Que saco, meu! Não existo, sabia? Vitória, me perdoa. Sai, sai, sai da vida, Vitória. Não tô, não tô com isso. Eu tenho um nome, meu nome, saco. Me perdoa, eu tenho um nome de você. Vitória, me perdoa. Eu quero morrer, eu quero morrer. Me perdoa, Vitória, me perdoa. Você acha que fizemos bem em vir? Ah, não sei. A Vitória deve estar querendo o escalpo do Alex, né? Beto, eu vou esperar no carro. Eu acho que não é o melhor momento pra eu... Como assim? Você tava lá, você viu tudo. Você parou a briga, agora quer cair fora? Não, senhor, de jeito nenhum. Você vai comigo. Até porque eu não tenho a menor ideia do que eu vou dizer. Some, separe a cireira, eu não sei mais que ela é essa cara do meu filho. Calma, Vitória, por favor, bora, nós precisamos conversar. Vai embora, vai embora, vai embora da minha casa. Me deixe de ir embora, some daqui. Eu não vou sair daqui enquanto você não me ouvir, Vitória, por favor, me escuta. Eu vou esperar no carro, tá? Não, não, não. Você vai entrar comigo, eu não posso deixar a Vitória sozinha agora, porque ela é capaz de fazer uma loucura. Eu vou, eu vou e você vai comigo. Chega, chega, Vitória, chega, eu cansei das suas ofensas. Ofensas? Ofensas? Quem me ofendeu foi você. Calma. Como é que teve coragem de deitar com aquela... Com aquela nojenta, nojenta? Calma, 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 Vitória. Hoje eu vou na boda do... Calma, calma, calma. Como é que você teve coragem? Calma, calma, calma. Você queria que eu fizesse o quê? Que eu fizesse aqui no seu pé, implorando pela sua atenção? Ai, que susto. Ai, Berta, me fala o que que tá acontecendo. Berta, me fala. Sem nada, meu amor. Fica calma, olha, é uma briga, não, não, de casal. Faz tempo que eles estão lá em cima? Faz, faz um tempão, viu? E tá quebrando o pau lá em cima, tá tudo feio. Ai, meu Deus. Berta, o que é que você vai fazer? Eu, eu... Não sei, não sei o que eu vou fazer. Será que eu subo? Não subo. Quantas vezes você me deixou aqui plantado? Quantas vezes? Por causa do seu trabalho, por causa do seu dinheiro, por causa do seu sucesso, por causa do seu sucesso. Quantas vezes? Berta, Berta, minha mãe tá louca? Não, ele tá, tá tudo bem. Fica calma, ela tá com um problema, mas já vai passar. Você não ama ninguém, capaz de descansar. Por que que isso tá acontecendo? Eu te avisei, Vitória. Eu te avisei, eu te pedi, eu te implorei, um pouco de atenção, um pouco de carinho. Quem é que não ama quem aqui? Eu cansei de me indigar pelo seu amor e pela sua atenção, Vitória. Eu te dei tudo. Eu te dei tudo. Tudo que tem nessa casa aqui. Anos de esforço, anos de sacrifício. Entra aqui. Para, Vitória. Para, Vitória, meu amor de Deus. Para, Vitória. Se acalma, meu amor de Deus, nós precisamos conversar. Vai lá, Jacó. Vai lá, Jacó. Vai lá, salva o meu pai. Tira o meu pai de lá, pelo amor de Deus. Calma, Eliana. Calma, não precisa ficar tão nervosa. A sua mãe, ela só... É um contratempo. Ah, não, eu vou lá. Chega. Não, não, não. Ele veio pra cá. Meu amor, tem hora que é melhor ficar sozinha. Eles precisam resolver as coisas sozinhas. Leonor, pelo amor de Deus, traz um copo de água com açúcar pra Eliana. Aliás, melhor ainda, traz pra todo mundo. Sim, senhora. Vamos cá. Vitória, quem tá falando em conforto? Quem tá falando em sacrifício, meu Deus do céu? Eu tô falando de amor. É de amor que eu tô falando. Aliás, essa é uma palavra que você não sabe mais o que significa. Ah, meu amor. Vitória, meu Deus do céu, olha ao seu redor. Vitória, o João Pedro tá aí. Desesperado. Desnorteado. Ele tá tentando te explicar o que tá se passando dentro do coração dele. A Eliana gira ao seu redor, pedindo um minuto de atenção. Mas você não vê. Você não vê pra que você não tem tempo. Você tem sempre coisas muito mais importantes pra fazer. E eu? Me diz, Vitória. Quantas vezes eu fiquei te esperando aqui. Você não vinha. Você não me via. Eu passei noites, dias e noites, te esperando. Na mais absoluta solidão. Na esperança de que você olhasse pra mim. Que você notasse o quanto eu tô sozinho. O quanto eu precisava de você. Ninguém no mundo Seria capaz de amar você do jeito que eu te amo. E do jeito que eu te amo, hein? Vai, Príncipe. Não, me calou. É porque eu não preciso ser o amor. Amor mentiroso, traidor. É muito fácil, né? Muito fácil. Fácil. Fácil reclamar. Fácil acusar. Agora, eu, é verdade que eu, eu fiz tudo aqui. Dei meu sangue, minha vida pra sua família. Quem que eu recebo em troca, hein? O que que eu recebo em troca? Você foi capaz. Quem é ela? Toma, Vitória. Quem que é ela? Quem é ela? Fala pra mim. O que é essa mulher? Quem é essa mulher? Vitória, quem importa? O seu avião para, por favor. Me diz que importa onde é que ela mora. Isso não importa. Ah, não. Ela é uma mulher simples, sim. Ah, simples? É simples, sim. Só que ela me deu amor. Ela me deu carinho. Uma coisa, Vitória, que infelizmente você não tem condições de me dar. Cachorro! Eu vou te matar! Eu quero um nome dessa ordinária. Pra que você quer um nome, Vitória? Pra fazer um escândalo, é isso? Um nome! Não! Você é um fraco mesmo, um cobarde. Eu confiei em você. Pra quê? Ei, pra quê? Tem ver ela! Desiste, Vitória. Eu não vou te dar. O que que é? Tá defendendo essa ordinária agora, é isso? Não! Não, Vitória! Mas você ainda vai me agradecer por isso. Eu vou te matar. Vitória, para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso. Isso só diz respeito a nós dois. Berta, Marco. Milena, todo mundo. Todo mundo aqui. Mãe, fala! Fala o que meu pai fez, mãe, fala! Você vai saber. Vitória, pelo amor de Deus! Pensa assim antes. Agora é tarde demais. E não é segredo mais pra ninguém. Fala, mãe, fala! O que foi que ele fez? O seu pai tem outra mulher. Pai! Me desculpe, minha filha. Pai, o que que é isso? Que história é essa, pai? Você pirou? Você vivia dizendo que amava a minha mãe. Era mentira. Olha só o que você fez. Tá vendo o que você fez? Eu, eu? Não fiz nada. Quem fez foi você. Só você, sozinho. Num flat, com aquela vagabunda. Num flat? Na... Pai, eu te vi entrando num flat, pai. Minha filha, por favor, você tem que me ouvir. Não adianta você ficar imaginando coisas. Imaginando? Imaginando é pura verdade. Eu te peguei com aquela ordinária. E agora você... Você vai pegar suas coisas e vai morar com ela. Eu não vou ficar com ela. Ah, mas vai sim. Porque eu não vou ficar nem mais um minuto com você. Eu quero o divórcio. Eu quero o divórcio. Eu quero o divórcio. Eu quero o divórcio. Tchau, tchau.